Alô moçada Dá pra escolher, dá pra encher o balaio Faça o bigode com espuma de cerveja Molda sertaneja com Teodoro e Sampaio Faça o bigode com espuma de cerveja Molda sertaneja com Teodoro e Sampaio Gostoso na saia da rua, a saia rapaziana Seu rebolado é igual a uma cobra mal montada Ela usa saia curta, ela gasta, ela detona E o povo grita em coro, ela é mesmo um tesouro A danada é gostosona Ela faz pobre bebê, faz rico ficar de amor É inteiro, fica maluco e rasga sua sanfona Homem zero de verdade, por ela se apaixona Também estou nesse choro Eu chamarrei o povo por causa da gostosona E aí Ê É comigo, gaijana Música Mulherada lá do bairro, morrem de ciúmes, não Casadas estão unidas para dar um porra Eu que sou de simplicito, meu coração tá sem dor Eu quero subir no trono, tô doido pra ser o dono Do corpo da gostosona Ela faz pobre bebê, faz rico ficar na louca Pepeiro ficava louco e raca sua sanfona Homem sério de verdade, agora ela se apaixona Também estou nesse choro Eu já amarei o fogo Por causa da gostosona Ela faz pobre bebê, faz rico ficar na louca Pepeiro ficava louco e raca sua sanfona Homem sério de verdade, agora ela se apaixona Também estou nesse choro Eu já amarei o fogo Por causa da gostosona O dia que eu vejo Muito obrigado Muito obrigado Quero agradecer a presença de todos vocês aqui de Uruaçu esta noite Para assistir o show do Teodoro Sampaio e a banda Paixão Proibida Muito obrigado a essa multidão que compareceu esta noite Superlotando aqui o recinto da festa Moço, vai chega para cá, o senhor está me olhando, o que o senhor está querendo comigo? Ah, esse é o rapaz do kit do Teodoro Sampaio Bom, esse kit vem aqui, o DVD do Teodoro Sampaio, CD, 40 anos do Teodoro Sampaio Bastante CD do Teodoro Sampaio, novo e mais os antigos Ah, olha o copo com a cerveja Nelore, está aqui, bom Camiseta, olha a camiseta, tem camiseta, olha a camiseta Com a foto do Teodoro Sampaio, está E cadê, tem mais coisa? O pitoco, o pitoco, o pitoco Olha o pitoco Esse cachorro é aquele sem vergonha Quem adquiriu o kit, o kit custa 100 reais Para todo mundo comprar Eu vou dar esse chapéu de brinde para quem comprar o kit Esse chapéu é diferenciado Ele é feito da folha do Viagra Põe na cabeça e já levanta o cabelo Olha aqui, esse aqui que não está sendo cabelo Eu já falei, vou pegar o cabelo Olha, 100 reais, está Tem a maquininha com cartão, tem tudo aí E o pendrive, 480 músicas Do Teodoro Sampaio e do Marcelo Teodoro Aqui é 51, está para todo mundo comprar Recebe o cupom numerado Cadê o japonês? Olha o pai do pitoco aí Vai receber o cupom numerado Para ver quem vai levar o pai do pitoco para casa Já pode fazer aquele drama aqui da cadeira Eu vou tirar esse paletão Porque eu gosto de Goiás Porque aqui faz calor Lá naquele nosso Lá de Curitiba Lá Deus o livro de Tantofrio Vou tirar Puxa aí da moda Segura que a moda é boa E tem paixão de moda Foi tentando aranjar minha cabeça Foi tentando aranjar minha cabeça Que joguei tudo pro alto e parti A saudade de você estava em tudo Que sentindo o peso da barra fugir Foi buscar no campo junto à natureza Eles viam para não morrer de amor Mas estavam lá também suas lembranças Que fizeram aumentar a minha dor Compreendi que se a paixão aperta o cerco Da saudade ninguém consegue esconder Tirei férias pra tentar te esquecer Mas voltei com muito mais saudade de você Cavalguei de novo em meu Cavalo preto Mas não vi você e seu cavalo branco Até a lua chegar e ficou surpreendor Ao me ver sozinho ali sofrendo tanto A drogada me pegou lá na varanda Onde pensando em você adormeci Os meus olhos me olharam as estrelas Pois a minha estrela não estava ali Compreendi que se a paixão aperta o cerco Da saudade ninguém consegue esconder Tirei férias pra tentar te esquecer Mas voltei com muito mais saudade de você Tirei férias pra tentar te esquecer Mas voltei com muito mais saudade de você Muito obrigado Quero agradecer a presença de todos vocês esta noite As famílias que vieram As crianças Muito obrigado E lembrando que nós estamos pela Rede Vida Todos os domingos às 10 horas da manhã Para todo o Brasil O Amigos do Teodoro e Sampaio Japonês Esse japonês pega o pedido de música lá No camarim na hora das fotos Ele não sabe se eu sei cantar Se eu lembro as modas Teodoro e Sampaio Sou aqui do Estado de Goiás Apaixonado na música de vocês Quando saio de casa faço esse verso Pra minha esposa Se hoje eu não te esquecer amor Amanhã bebo de novo Segura que a moda é boa Antes de perder você Eu não fumava, eu não vivia Antes de perder você Eu tinha paz, tinha alegria Antes de perder você Eu não chorava, eu não sofria Não sou mais como era antes Hoje bebo e sou fumante Sofro e choro noite e dia Se é que a bebida ameniza Paixão, amargura e despeito Então vou beber esta noite Pra arrancar esse amor do meu peito Já estou acostumado Beber e chorar feito bobo Se hoje eu não te esquecer amor Amanhã bebo de novo Se é que a bebida ameniza Paixão, amargura e despeito Se é que a bebida ameniza Paixão, amargura e despeito Pra arrancar esse amor do meu peito Já estou acostumado Beber e chorar feito bobo Se hoje eu não te esquecer amor Amanhã bebo de novo Eu não te esquecer amor Eu não te esquecer amor Sou um homem ciumento Amo e quero ser amado Neste mundo Neste mundo não existe Alguém mais apaixonado Toda noite estou aqui Venho ver a minha amada Por isso todos me chamam Garanhão da madrugada Eu sou teu homem Eu sou teu cacho Sou quem te ama Não me engane Eu sou teu macho Machucado de paixão E solidão E solidão Eu estou desconfiado Que existe outro alguém Mas um homem Mas um homem apaixonado Não divide o que tem Eu sou mesmo egoísta E não te troco por nada Você já conhece bem O garanhão da madrugada Eu sou teu homem Eu sou teu cacho Sou quem te ama Não me engane Eu sou teu macho Machucado de paixão E solidão De novo comigo De novo comigo Deus me livre se um dia Alguém tirar lá de mim Eu faço o mundo explodir Eu ponho o fogo no escopim A verdade O que eu não posso É ficar sem namorada Não pode ficar sozinho O garanhão da madrugada Eu sou teu homem Eu sou teu cacho Sou quem te ama Não me engane Eu sou teu macho Machucado de paixão E solidão Eu sou teu macho Eu sou teu macho Eu sou teu macho 38 anos Estou aqui Quero que vocês cante uma moda apaixonada Para minha esposa Que hoje está completando 19 anos de idade Onde você pegou isso, amado? O senhorzinho que tirou foto É? Mas tava... Mas... A... 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 Paixão proibida! A... 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 Nem eu, nem você conseguiu cumprir o juramento Num gesto apressado você com alguém se casou Eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora amar em segredo é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor Finja que está feliz, não deixe ele perceber Que ao invés de prazer você sente pavor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo E quando ele for te abraçar E quando ele for te abraçar Arrebentou um fio ali Eu gostei de vocês Palmas pra vocês Nem sequer a plateia Amor a vida é desse jeito Amor estamos condenados Amor a vida é desse jeito Amor a vida é desse jeito Viva Uruaçu Aqui se arrebentar fio nós cantamos com vocês Tá bom Tá bom? Arrumou o fio? É Pega um alicate, corta o velho dele Viu? Isso Bom Japonês Vamos fazer uma foto já Aproveitar o povo Vem cá O Valmir está aí O Valmir está aí O Valmir está por aí O Valmir está por aí O Valmir está por aí O Jusino Guedes Onde está o Jusino Guedes? O Jusino Guedes é da Pop FM Meu amigo, meu irmão Lá de Goiânia Viu pra cá pra fazer essa cobertura hoje Ah A irmã da Cachoeira Isso Bom Ó o Pitoco Então grita o Pitoco Mais forte o Pitoco Chau o Pitoco Chau o Pitoco É É isso Vem cá da boneca Bonegão Vem cá esse narrador de rodeio Vem cá Vem e me tire uma foto também E aproveita Você sai na foto também Aqui Vem cá Vem cá Vem cá Doutor Elias Vem cá Da rádio A menina da rádio aí A Renata Cadê ela? Renata Vem pra cá Vamos fazer essa foto Todo mundo junto aqui Cadê o Jusino Guedes Vem cá 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 Todo mundo Todo mundo Com a mãozinha pra cima Aí pra tirar uma foto E o Luaçu Ajuda aí Renata Vem cá 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 Mão pra cima aí Pra pegar todo mundo Tá Vem lá Vamos lá Japonês Vamos lá Vem cá Vem cá Obrigado Jusino Vai isso Bora 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 Não derruba Segura aqui a mão Ô japonês Me dá o bilhete aqui Teodoro e Sampaio Se vocês não cantar Casa Cair Vocês não vão embora Ô bravo hein Eu tô ensinando Essa desgrama Desse japonês cantar Ele vai cantar com vocês Viu Vamos ver se dá E vai filmar Bota a luz do povo A igreja Tá bom Eu vi ali Dá pra jogar cinco Eu vou usar uma hora E se a casa cair Hoje eu vou Agora o japonês aprendeu Ele vai cantar alto Sorta o peito O japonês E se a casa cair Hoje eu vou E eu quero mais forte Pra gente grava Alô estúdio Por favor Grava aí E o japonês Tá filmando E gravando Que a gente Cidade boa A plateia boa A gente tem que levar Com a gente Canta japonês E se a casa cair Hoje eu vou E eu também Segura a camada E se a casa cair Hoje eu vou A manese na ganda E se a casa cair Hoje eu vou A manese na ganda Trabalho duro Pra dar tudo Que ela quer Mas ela nunca Dá valor No que eu faço Carro de luxo Jóias caras Vem cá Foge de mim Quando eu quero Um abraço Fazer amor Ela não quer Nem saber Já não aguento Essa falta De carinho Hoje eu quero Uma mulher Pra minha Custe um preço Que custar Eu não vou Dormir sozinho E se a casa cair Hoje eu vou Amanhecer na ganda E se a casa cair Hoje eu vou Amanhecer na ganda E se a casa cair Hoje eu vou Amanhecer na ganda E se a casa cair Hoje eu vou Amanhecer na ganda Se lá em casa Estou sendo Mal amado Sou obrigado A buscar Amor lá fora Se a mulher Que eu amo Não me quer Eu vou Aonde tem Muitas que me adoram Por uma noite Ela vai ficar Sozinha Volto pra casa Quando amanhecer O dia Tem um instante Que ela me perguntar A verdade eu vou Contar Que eu dormi Na putaria E se a casa cair Hoje eu vou Amanhecer na ganda E se a casa cair Hoje eu vou Amanhecer na ganda E se a casa cair Hoje eu vou Hoje eu vou Amanhecer na ganda E se a casa cair Hoje eu vou Amanhecer na ganda Muito obrigado Quero agradecer A Pop FM Essa emissora Que cobre toda a região Do qual o proprietário Doutor Elias Muito obrigado A equipe dele E a audiência deles É muito grande Queremos agradecer Pela divulgação Que faz do Teodoro Sampaio Muito obrigado Doutor Elias E agora Calma O japonês Cadê aquele pedido Deixa eu ver O outro pedido Teodoro Sampaio Quero que cante A música da minha vida Vestido de seda Faz aí Vem, buracana Meu bem Eu queria Que você voltasse Ao menos pra buscar Alguns objetos Que na despedida Você não levou Um batom usado Caído no campo Da penteadeira Um vestido velho Cheio de poeira Jogado no quarto Com marcas de amor Vestido de seda O seu maniquí Também te deixou Aí no cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Que tanto te usou Eu também não faço De um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado No canto da vida Não sei o que faço Sem meu grande amor Ei, paixão de mim Eu já nem acendo A luz do meu quarto Quando vou deitar Por que no escuro Não vejo No espelho Meus olhos chorando Não vou na cozinha Pra não ver Dois copos vazios Na mesa Fazendo lembrar Com tanta tristeza A última noite Que nós nos amamos Vestido de seda O seu maniquí Também te deixou Aí no cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Que tanto te usou Eu também não faço De um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado No canto da vida Não sei o que faço Sem meu grande amor Quero agradecer ao prefeito Valmir Pedro Muito obrigado pela atenção Pelo carinho Festa bonita E o vice-prefeito também Um abraço E toda a equipe que organizaram Essa bonita festa Vou atender uma garotinha De 14 anos de idade Tirou foto com a gente Eu e o Sampaio E ela pediu que cantasse a música Que tem o nome dela Ana Júlia Faz a Ana Júlia Para ela Segura que a mão é boa E é mais ou menos Quem te vê passar assim por mim Não sabe o que eu sou Tem que ver você aqui Sempre tão linda Contemplar o sol no teu olhar Perder você no ar Na certeza de um amor Que me acharam nada Pois sem ter teu carinho Eu me sinto sozinho E me afogo em solidão Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Sempre acredito em uma ilusão De ter você pra mim Atormenta a previsão No nosso destino Eu faço tanto dia Eu faço tanto dia te esperar Você sem me notar Quando tudo tiver fim Você vai estar com um cara Com alguém sem carinho Será sempre um espinho Dentro do meu coração Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Eu sei que você já não quer 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 Eu sei que eu não sou quem você sempre sonhou Mas vou reconquistar O seu amor O seu amor Tudo pra mim Eu sei que você já não quer Oh Ana Júlia Ana Júlia Japonei Esse japonês Esse ano É o último ano de medicina Ele vai ser médico Ele pertence à família Navara Então por isso que o nome dele é Doutor Navara E esses dias A mulher de um amigo meu Começou a passar mal E o amigo me ligou Teodoro Como é que eu faço Eu digo que chama Navara Aí chamou o doutor Foi lá né doutor Cuidou dela né Aí continuou passando mal Como é que eu faço Eu digo que chama Navara De novo Chamou ele Foi lá Não é japonês Isso Esse japonês Esse japonês é um japonês amado né Porque é muito boa pessoa É um doutor É um médico Tá bom E o pai dele Ele também é o velho Navara Hoje Nem trabalhando a vara tá mais Tá quieto Ele já tá de idade Coitado né Tem 80 Já passou Já deu uma tchau dourada Passou pra trás Já passou pra trás E ele O pai dele Ainda até hoje Gosta de uma boate E de um jogo de maraio Quem sabe Quem joga cacheta aí Ah você tá vendo O teu pai tem razão de gostar E o Marquinhos também tem razão Tem razão de perder Sério Como é que chama boate Que o teu pai deixou todo o dinheiro dele Até o velho deixou lá Boate azul Ah Doente de amor Procurei remédio na vida natura Com a flor da noite Em uma boate Aqui nas zonas curas A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Deste mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Muito obrigado Queremos agradecer A presença De todos vocês Nesta noite Mais uma vez Obrigado a todos vocês De Uruaçu De toda a região Que vieram Obrigado pelo carinho E a presença De todos vocês Domingo 10 da manhã Nós estamos Pela Rede Vida Com o Amigos Do Teodoro e Sampaio Bom Agora eu tenho Um pedido aqui Ô japonês Cadê o nome O nome do amigo Lá que pediu Nunca vi Tanto bilhete De Deus O livro Teodoro e Sampaio Gosto muito Das músicas De vocês Mas tem uma O dia Que eu separei Da minha esposa Passe livre Dá pra atender O passe livre Faz aí O passe livre O que você quer E tudo que faço Você acha errado O que você quer Não é certo pra mim É melhor cada um seguir um caminho Não podemos mais continuar assim Até um gesto meu lhe provoca brilha Você se irrita, diz que me odeia Me xinga e me olha só de cara feia Sinal que entre nós tudo chega ao fim Você não é obrigada a viver comigo Se você não quer voltar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe só eu Eu te amo, pra mim não existe só você mulher Você não é obrigada a viver comigo Se você não quer voltar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe só eu te amo Pra mim não existe só você mulher Muito obrigado Agora eu quero ver todo mundo... O japonês vem gravar aqui desgramado Onde que você tá? Isso Quero ver todo mundo cantando Porque minha mulher diz que eu vou pro boteco Bebo até encher o caneco Bebo até encher o caneco Diz Diz que eu levanto no meio da madrugada Vou no quarto da empregada Atormento a coitada E a corda corduada sai correndo assustado Diz que eu fico o dia inteiro no terreiro Esperando a vizinha quando entra no banheiro Se a casa ela demora eu entro em desespero Diz que eu posso estar no maior astral Se aparece um emprego e eu começo a passar mal É mentira É mentira dela Mentira Minha mulher diz que eu vou pro boteco Bebo até encher o caneco Mentira Que eu levanto no meio da madrugada Quando o quarto da empregada Mentira Que eu fico o dia inteiro no terreiro Esperando a vizinha quando entra no banheiro Mentira É mentira Minha mulher diz que eu vou pro boteco Bebo até encher o caneco Cheiputando os peteleco Brigando e quebrando os treco Chama o galo de maré Diz que eu levanto no meio da madrugada Vou no quarto da empregada Atormento a coitada E a corda corduada sai correndo assustado Diz que eu fico o dia inteiro no terreiro Esperando a vizinha quando entra no banheiro Se a casa ela demora Eu entro em desespero Diz que eu posso estar no maior astral Se aparece um emprego e eu começo a passar mal É mentira É mentira É mentira dela Mentira Minha mulher diz que eu vou pro boteco Bebo até encher o caneco Chegutando os petelecos Mentira Que eu levanto no meio da madrugada Quando o quarto da empregada Mentira Mentira Que eu fico o dia inteiro no terreiro Esperando a vizinha quando entra no banheiro Mentira Quando o cara sai do banheiro O homem ou a mulher Sempre tem o cabelo molhado Cabelo molhado Segura que a moda é boa E tem paixão de maré Pensando na vida Já foi colorida E te ver sorrindo só me causa dor Eu aqui sozinho Me sinto perdido Tento adivinhar quem é que te amou Parece estar bem Saindo do carro Matei a charada Cabelo molhado Chegando esse horário Agora deu na cara Que quis ser perder E aceitar na mata A culpa foi minha Se hoje meu mundo acabou as cores Mesmo eu sendo um conselheiro de amores Só que no meu caso eu errei porque Tentei chegar perto Mas na mesma hora faltou a coragem O vidro escuro no carro a blindagem Impede de ver quem está com você No dia seguinte Cabeça pesada A noite foi brava junto à solidão Estou vigiando E vejo ele entrando Era pra ser eu aí no seu portão Tem cópia da chave Pois já é de casa Ela sai de toalha Batei a charada Batei a charada Bico inconformado Entro em desespero Coração insiste Me apontar o dedo A culpa foi minha Se hoje meu mundo acabou as cores Mesmo eu sendo um conselheiro de amores Só que no meu caso eu errei porque Tentei chegar perto Mas na mesma hora faltou a coragem O vidro escuro no carro a blindagem Impede de ver quem está com você O vidro escuro no carro a blindagem Muito obrigado Gaiteiro Vem pra cá, dá uma mão aí Faz uma música de Gaite aí Enquanto a gente descansa um pouquinho, tá bom? Ô, irmão, bom demais Faz aí Se quiser dançar pode, viu? Obrigado a todos vocês Que estão comprando aí o kit do Pitoco E recebendo o chapéu do Viagra Tá bom? Faz aí Segura que a mão é boa Não Se inscreva no canal. 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 É um lugar qualquer Às vezes à noite Olhando do alto Os carros a passar Em um desses carros Ela deve estar Levando a vida Que ela escolheu Meu olhar se perde Em meio aos faróis Das avenidas Tentando encontrar A estrela caindo Mas talvez a estrela Cair da sua Agora um recado especial O homem, o dono da lancha O homem do cabelo branco Fala, Roberto Alô, vamos agradecer aqui A Prefeitura Municipal de Uruatu Em nome do prefeito Valmir A primeira-dama Annelígia O vice-prefeito Doutor Joarins A Câmara Municipal de Vereadores Presidente Fábio Vasconcelos O que está acontecendo aí? Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Secretário Doutor Doutor Moacir Caldino Charles Dias E toda a equipe E o restaurante Beira Rio Que deu almoço E deu almoço E já anda para mais lá Um abraço para todos Eu quero agradecer o pessoal do hotel Música Esse sucesso Lembra? Parece que está combinando, né? Está combinando 50 de 20 e 30 de 30, né? Tá bom, é papelão, L Quem vai mandar no mundo? Canta com o povo Para gravar, viu? Quem vai mandar no mundo? Quem vai mandar no mundo? Mais forte, japonês, sorte Olha o tamanho do peito Olha o tamanho do peito do japonês Quem vai mandar no mundo? Canta assim, japonês Quem vai mandar no mundo? Quem vai mandar no mundo? Quem vai mandar no mundo? Já está mandando faz tempo Alô, mulherada Alô Alô Japonês Quem vai mandar no mundo? Eu sei quem é Quem vai mandar no mundo? É a mulher Quem vai mandar no mundo? Eu sei quem é Quem vai mandar no mundo? É a mulher A mulher enfrenta o frio, enfrenta a chuva, enfrenta o sol A mulher tá na política, rodeio e futebol A mulher já está mandando e não é mentira minha Não adianta ser machão igual um galo de vinha A mulher vai pro trabalho e deixa o homem na cozinha O homem ficou pra trás, já está perdendo a graça Não tem tempo pra mulher, dia e noite na cachaça O homem durmiu no ponto, a mulherada tá na praça Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é Quem vai mandar no mundo, é a mulher Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é Quem vai mandar no mundo, é a mulher Já tem mulher na fazenda montada no alazão Já tem mulher na estrada dirigindo caminhão Tem mulher arando terra lá no meio do sertão Já tem mulher no corral jogando toro no chão Ainda tem uma mulher que é a minha paixão Eu defendo a mulher, não tenho medo de intriga A mulher me carregou nove meses na barriga A mulher é o começo, meio e fim de nossa vida Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é Quem vai mandar no mundo, é a mulher Muito obrigado, quero agradecer mais uma vez a todos vocês aqui de Uruaçu As famílias, as crianças, muito obrigado mesmo Tem aqui um pedido, Teodoro e Sampaio Gostaria que atendesse o meu pedido Eu tenho uma prima e ela mora aqui Ela é tão corintiana que ela é com a meia do Corinthians E ela quer oferecer para o povo lá do Atlético Que ficaram com a Ruela do Eno Mas ela também ficou com a Ruela do Eno Segura que a moda é boa A Ruela do Eno O Eno é meu amigo e companheiro O Eno é um cara especial Coleciona Ruelas Marciano Tem uma coletão sensacional Foi noite, o Eno foi no forró Lançou demais e acabou perdendo Uma Ruela que pra ele vale ouro Tá procurando, tá chorando, tá sofrendo Quem tá com a Ruela do Eno? Quem tá com a Ruela do Eno? Quem tá com a Ruela do Eno? Não adianta disfarçar, nem fica escondendo Quem tá com a Ruela do Eno? Quem tá com a Ruela do Eno? Quem tá com a Ruela do Eno? Não adianta esconder, que eu vou ficar sabendo Subi no palco e falei o acontecido Ninguém deu bola, ninguém quis me ajudar Mas quem estava com a Ruela do Eno? Dava pra ver quando ia dançar Eu fui no forró a noite inteira Saí de lá, tava quase amanhecendo O meu amigo vai dar uma recompensa Vamos pegar quem tá com a Ruela do Eno? 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 Não adianta disfarçar, nem fica escondendo Quem tá com a Ruela do Eno? Quem tá com a Ruela do Eno? Quem tá com a Ruela do Eno? Não adianta esconder, que eu vou ficar sabendo Na confusão, então chamaram a polícia Que já chegou, pensando o pau e batendo Eu só sei que apanhou Até quem não tava com a Ruela do Eno? Mas não tomou o poeiro, estava de ouro Saiu um cara que até hoje tá correndo E a polícia tá na cola, tá achando Que esse sujeito tá com a Ruela do Eno? Quem tá com a Ruela do Eno? Quem tá com a Ruela do Eno? Não adianta disfarçar, nem fica escondendo Quem tá com a Ruela do Eno? Quem tá com a Ruela do Eno? Quem tá com a Ruela do Eno? Não adianta esconder, que eu vou ficar sabendo Fizemos sucesso, continua com a Mulher Chorona Agora fizemos a Mulher Cinco Estrela Todas as Mulheres são Cinco Estrela Inclusive estão lançando agora uma cachaça Só pra Mulher É só homem, o que que é isso? Os homens também, as mulheres também Então a cachaça vai chamar Mulher Cinco Estrelas E é por isso que a gente canta essa moda pras mulheres Mulher Cinco Estrela Segura que a moda é boa Boa Enquanto eu tiver dinheiro Esse bar não vou sair Paixão, tristeza e saudade Me pedem pra ficar aqui Amigos, por gentileza Traz cigarro e bebida Já estou embriagado Quase louco, apaixonado Tem um beco sem saída Sei que aqui entre os fregueses Alguém vai contar pra ela Que estou sofrendo tanto Com as gotas do meu pranto Com as gotas do meu pranto Escrevo o nome dela Mulher Cinco Estrela É a Mulher Cinco Estrelas Requinte de amor e beleza Nesse bar a conheci Aqui nessa mesma mesa Toda noite venho aqui Nesse bar da avenida A minha saudade é tanta Minha deusa, minha santa Com a paixão da minha vida Sei que aqui entre os fregueses Alguém vai contar pra ela Que estou sofrendo tanto Com as gotas do meu pranto Escrevo o nome dela Sem perda de tempo Vamos fazer aqui água no leite Pra atender bastante pedido Faz água no leite pra mim aí agora Segura que a mão é boa Um leiteiro ganancioso Enganava a preguizia Misturava água no leite E para o povo vendia Enriquecendo de pressa Dizia fazendo graça Não há nada neste mundo Que o homem queira e não faça Enquanto eu puxar no balde Aguardo por sua vontade Não falta leite na praça O dinheiro do seu roubo Era no saco guardado É muito bem escondido Para não ser encontrado Mas ele tinha um macaco Que observava a capaça Parece que ele dizia Espiando da amigraça Eu estou envergonhado Por saber que no passado Nós fomos da mesma raça Mais um dia o macaco Escondido lhe seguiu Pegou saco de dinheiro E jogou dentro do rio Voltou de novo Voltou de novo pro mato Talvez pensando consigo Tenho vergonha do homem Por se parecer comigo O homem é bicho tratante E vê no céu semelhante O seu maior inimigo Leiteiro desesperado Dentro do rio se atirou Mas do maldito dinheiro Mas do maldito dinheiro Nem um centavo salvou Sentou na beira do rio E chorando assim falou Quis ficar rico depressa E mais pobre hoje sou Que destino foi o meu Tudo que a água me deu A mesma água levou Obrigado, mais uma vez Quero agradecer todo o povo Da cidade de Iruaçu Que vieram pra assistir o show Do Teodoro e Sampaio Muito obrigado pelo carinho Aí pitoco velho Ah, tá bom Vou falar O senhor falou Tem doidão por você Parece que pediu aí Doidão Vem cá É doidão mesmo Doidão por você Que tá pedindo Sim O japonês Tá o papel do homem Doidão aí Japonês Teodoro O meu nome é Marquinho Eu moro em Jaú E quero que vocês Cantem doidão por você Dá pra fazer o doidão? O Graxa já sabe Segura com o doidão Vai nessa porra Faz aí Doidão Viram Pra ganhar o teu carinho Você não sabe o que eu faço Eu me viro no ameço Saio voando no espaço Te levo até as estrelas Te carregando nos braços Me aqueço no teu calor Não abro mão desse amor E por nada eu me dispaço Doidão por você Eu sou, eu sou, eu sou Doidão por você Eu entro no picadeiro Eu passo o chão tremer Gritando pelo seu nome Pra toda galera ver Que um homem apaixonado Quanto ano é pra valer Eu roubo o toro no braço Fico o toro no pedaço E o trocando pra você Doidão por você Eu sou, eu sou, eu sou Doidão por você Jamais vai fugir de mim Porque amo o que eu faço Quando está junto comigo Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou Doidão por você Doidão por você Eu sou, eu sou, eu sou Doidão por você Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Gabriel, senhor Obrigado Agora pega a guitarra Porque agora chegou a vez Daquela mulher que chora 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 Pé de cachorro Pé de cachorro Faz a mulher chorona Segura que a moda é boa Pé de cachorro É a mulher chorona Chora Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção. Chora quando quer, chora sem parar, mulher chorona chega de chorar. Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção. Chora quando quer, chora sem parar, mulher chorona chega de chorar. Eita mulher chorona, chora feito uma sanfona, arruma mala e diz que vai embora. Eita mulher chorona, chora feito uma sanfona, arruma mala e diz que vai embora. Eita mulher chorona, chora feito uma sanfona, arruma mala e diz que vai embora. Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção. Chora quando quer, chora sem parar, mulher chorona chega de chorar. Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção. Chora quando quer, chora sem parar, mulher chorona chega de chorar. Chora de amor, chora de amor, chora de amor. Pitoco! Pitoco! Ganhei um cachorrinho por nome de Pitoco. Cachorro inteligente, adestrado e muito louco. Só faltava falar, se latia eu entendia, até o telefone o malandrinho atendia. O meu vizinho um dia sismou da mão, e quando ele saía chegava o Ricardão. Me procurou pra acabar com a traição, emprestei o meu cachorro pra ter a confirmação. Liguei pra lá, Pitoco atendeu. Tem alguém aí? Ele respondeu. É algum marmanjo? Assim confirmou. E ele tá na sala? Pitoco negou. E ele tá no quarto? Assim confirmou. Assim confirmou. Faz tempo? Pitoco fugou. O que que estão fazendo, Pitoco? Pitoco fungou. A casa caiu. É mais um caso que acontece no Brasil. O meu vizinho um dia sismou da mão, e quando ele saía chegava o Ricardão. Me procurou. Me procurou pra acabar com a traição, emprestei o meu cachorro pra ter a confirmação. Liguei pra lá, Pitoco atendeu. Liguei pra lá, Pitoco atendeu. Tem alguém aí? Ele respondeu. É algum marmanjo? Assim confirmou. E ele tá na sala? Pitoco negou. E ele tá no quarto? Assim confirmou. Faz tempo? Pitoco fugou. O que que estão fazendo, Pitoco? Pitoco fugou. A casa caiu. É mais um caso que acontece no Brasil. muito obrigado, meus amigos, de Uruaçu, a todos vocês que vieram. Muito obrigado pelo carinho, a presença de todos vocês. Fiquem com Deus, meu povo Fiquem com Deus O show já terminou É hora de ir embora Não fique triste, não chore, por favor Infelizmente temos que partir agora Que a paz de Deus esteja contigo Em cada passo da sua jornada Vamos seguindo o nosso destino Pedindo a Deus que ilumine nossa estrada Fiquem com Deus, fiquem com Deus Fiquem com Deus que com Ele partiremos Fiquem com Deus, fiquem com Deus E qualquer dia muito breve voltaremos Fiquem com Deus, fiquem com Deus Fiquem com Deus que com Ele partiremos Fiquem com Deus, fiquem com Deus E qualquer dia muito breve voltaremos Fiquem com Deus, meu povo Que Deus abençoe O povo de Lua Sul E o povo do Estado de Goiás Fiquem com Deus Que Deus acompanhe Quem gostou, bate palma E o povo do Estado de Goiás Fiquem com Deus E o povo do Estado de Goiás A T��jar não se entera Fiquem com Deus E o povo de Bele receive Com recursos E o povo de Lua Sul E o povo da подумava Salvepos